Oi gente, tudo bem? Vamos lá, professor Fábio conversando com vocês. Já tenho falado há algum tempo sobre a questão dos concursos e eles estão se avolumando. Fiquei sabendo ontem que daremos agora concurso da Caixa Nome Federal também. Eu já divulguei do Banco do Brasil, está aí, professor do Estado, está aí valendo, já divulguei da Polícia Militar de Goiás, só faltava sair edital, ainda não saiu, cadete do Exército e agora mais de 10 mil vagas para a Caixa Nome Federal, concurso. E quem deixar para a última hora, problemas, porque, por exemplo, eu vou dar aula para você de gramática e redação, para concurso. Eu preciso de tempo para desenvolver o edital com você. Não adianta você pegar um mês antes de aula comigo falando que você vai conseguir. Não consigo te dar conteúdo todo em um mês. Na verdade, no mínimo, 3, 4 meses. No mínimo, o ideal, 6. E o melhor ainda, um ano. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com você? Faça um programa de estudo continuado. Estou com promoção, estou lançando agora um programa de curso continuado. Ele está mais barato, mas você continua estudando durante um tempo maior, para que você vá se preparando melhor para concurso. Ok? Então, converse comigo. Na descrição do vídeo tem ali meus contatos. Converse comigo para você fazer um programa de estudo continuado, de língua portuguesa para concurso. É a matéria mais pesada no concurso, é a língua portuguesa. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Então, de toda a parte gramatical, interpretação de texto e também, depois, redação, que é uma das matérias eliminatórias, classificatórias e é uma das mais pesadas e é que as pessoas têm mais dificuldades. Estou trabalhando firme nessa questão aí, ok? Então, vamos marcar as nossas aulas. Nós estamos já aí finalizando o mês de julho. Tem muita gente que foi aproveitar e descansar no mês de julho, sendo que a gente só descansa depois que a gente consegue um objetivo. Isso, pelo menos, é o meu pensamento. Então, assim, é momento de concursos para todo lado, tá bom? Então, pega firme nessa vibe aqui de concurso. Vamos fazer um curso continuado, tá? O preço é o melhor que você vai poder achar, te preparando especificamente na língua portuguesa, tá? Tanto a parte gramatical, interpretação de texto, redação, tá bom? Conversa comigo aí. Meus contatos estão aí na descrição do vídeo. Grande abraço. Deus te abençoe.